Olá, boa tarde, bom terça-feira, seja bem-vindo a mais uma edição de Cabo Ver Magazine. No documento, a conosco o habitual, resumo de notícia. Relatório de 2021 sobre índice global de crime organizado transnacional atribui pontuação positiva a Cabo Verde. Documento foi apresentado na manhã desta terça-feira para a imprensa e ato foi presidido para o primeiro-ministro. A seleção de Ponta Delgada de Açores é vencedor de turnê internacional sub-15 realizado durante três dias na Ilha de Sul. Ponta Delgada vence a seleção norte de Sul na terceiro e último jogo e conquista o turnê em que participa ainda a seleções de Sul e Centro de Ilha de Sul. Carlos Lima também continua à frente da Associação Regional de Futebol de Boa Vista para mais de 12 anos. A seleção vai votar esta segunda-feira. Doze listas concorrem em eleição. Clubs optam para continuidade. Ministro de Saúde faz balanço positivo de 12 anos de entrada em vigor de lei de álcool e até pedir mais envolvimento de Turalian. Ocasião também para destaque ao trabalho de algumas instituições na promoção e afirmação das leis na Cabo Verde. Depois de 12 anos de entrada em vigor de nova lei de álcool, o Ministro de Saúde está a fazer um balanço positivo desse percurso, mas reforça-se a pele de engajamento de Turalian. O álcoolismo é um problema de saúde pública, mas é um problema transversal. E necessariamente precisa e necessita de um envolvimento de todos, não só de entidades governamentais, das instituições do poder local, da sociedade civil de uma forma geral, das ONGs, enfim, e da população. As pessoas têm que ter consciência da sua cidadania, dos seus direitos. E nesse sentido, o que nós pretendemos, mais do que tudo, é que essa promoção da cidadania se faça com o envolvimento dos cidadãos. Arlindo Rosar destaca trabalho realizado por vários ONG na afirmação de lei de álcool no país. Quero fazer referência a instituições como a Remar, a Tenda Al-Shaday, a Comunidade Terapêutica de Graça de São Filipe. Nós estamos em vias de também, início do próximo ano, temos mais uma comunidade terapêutica em Cabo Verde, para a região do norte, em São Vicente. Portanto, vai ser o centro de agulha terapêutica da Ribeira de Vinha. As obras estão em boa fase de andamento. Durante ato de comemoração, foi assinado um acordo a nível de serviço entre Comissão de Coordenação de Álcool e Outras Drogas e Casa do Cidadão, que, de acordo com o Fernando da Marques, também traz maior potencialização e fortalecimento de respostas em termos de implementação de nova lei de álcool. Com certeza que a Casa do Cidadão, com a sua experiência e tendo em conta a sua vocação, poderão ajudar muito a CCAD neste âmbito. Porque as pessoas poderão fazer as comunicações através dos canais já disponíveis na Casa do Cidadão. É uma participação eletrónica, o que permitirá, sem dúvida alguma, fazer denúncias e a tratar de outros assuntos de uma forma acessível, de uma forma segura. E isso, com certeza, que irá dar um impulso em relação à implementação, porque aquilo que nós queremos é o envolvimento de todas as pessoas. Porque a lei diz respeito a todos. A linha de implementação da nova lei, que está em funcionamento desde o dia 1 de julho, evidentemente que os primeiros dias foram mais de dar a conhecer a própria linha, mas, entretanto, recebemos 300 e tal chamadas, entre as quais, portanto, pedidos de informação, orientação, encaminhamento para tratamento, mas também ligados à denúncia. Daí que, para nós, é importante esta parceria com a Casa do Cidadão. Encontro foi presidido pelo Ministro de Saúde, também para representante de Câmara Municipal de Praia e conta com participação de parceiros e instituições intervenientes. A campanha Adolescência Primeiro e Gravidez Depois já chega no interior de Santiago, com a ação na Santa Catarina e Terafale. De acordo com o presidente de CIEG, na Santa Catarina, taxa de suicídio tem estado que aumenta e gravidez na adolescência tem aparecido como única causa. Rosana Almeida, FLA, mas é preciso, fala sem tabu, que enxina adolescentes, mas sobre sexualidade e só de pós cobra responsabilidade. Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, é lema de campanha de Ixcieg para combate à gravidez precoce que já chega no interior de Santiago. Alunos de Escola Técnica Grande do Kenri participam em uma palestra onde debatido temas ligados à sexualidade e pacifica-te a sep, mora e que se protege e mora e que se procede na casa ou desengravida. Esta é uma escola de referência, está a conseguir baixar a taxa de suicídio, está a conseguir baixar a gravidez na adolescência, que era um problema altamente preocupante, com o maior índice de Cabo Verde. Hoje é uma escola de referência. Temos estado a tentar entrar de cabeça e a driblar para uma sociedade onde problemas graves sociais não afetem meninas e rapazes e para que possamos falar de um empoderamento com dignidade. Notamos que cada vez mais os adolescentes assumirem a sua parte, a saberem hoje que a divisão de tarefas é em fé fundamental, a saberem hoje que a assunção de paternidade responsável é vital para uma sociedade com uma família mais empoderada, mais tranquila. Cantora Elida Almeida, que preside palestra, testemunha na primeira pessoa, mora e que foi lida com gravidez não planeada aos 16 anos. Lembre-se de 100 casos de gravidez na adolescência, há meio que um ou dois que teve tudo que teve, graças a Deus. E para mim, a filha foi um pai de cinco estrelas. É uma coisa que tem, uma coisa que tem para os filhos. E desde o primeiro momento, gravidez é uma coisa que está fazendo assim, à toa, que se tem filho assim, à toa, com alguém que não tem nenhuma conexão em termos emocionais, que não tem que construir nada. Não tem que ter base emocional que pode sustentar. A adolescência é para que ela serve, é para não construir uma coisa sábia, com uma pessoa que não pode levar a carreira para a vida. Gravidez na adolescência, não, porque dificilmente você vai conseguir aguentar aquela relação para ter o tempo e conseguir criar uma base familiar. Alunos interessados fazem várias questões. E depois, se uma rapaz está preocupada com a paternidade responsável. Para morrer, um pai tem que vir uma mulher, mãe de filho, que está depois tendo um pai. Não tem aquele pai, e aquele filho que tem culpa, que tem culpa, não tem aquele pai, o que pode fazer para esse filho. Sim, registrar, fazer tudo o que pode fazer para um filho. Não tem aquele filho que tem culpa, que tem culpa, é sim, mãe. Não tem aquele pai, pode fazer tudo o que tem que fazer, tudo o que pode fazer. A escola secundária de Itarrafal também foi palco de palestra Adolescência I Gravidez de Poço, uma campanha de SEG para combater a gravidez da adolescência e, consequentemente, abandono escolar. O projeto HELP permite serviço de ortopedia do Hospital Batista de Souza começa a dar resposta para o paciente que, de outra forma, tinha que ser evacuado para Portugal. Essa afirmação é de médico especialista em ortopedia e traumatologia, Tito Rodrigues, que, para a piorante visita, de uma equipe de médicos de Bélgica, que está na cidade de Mindelo, no âmbito de uma cooperação. A missão do HELP visa proteger e expandir acesso à saúde de qualidade e acessível para toda a gente. Essa missão é que já está na segunda edição e é a primeira vez com o Hospital Batista de Souza de fazer cirurgia na área de ortopedia e traumatologia. Acho que as cirurgias de coluna cervical que foram realizadas em março de 2020 e agora em setembro de 2021 são intervenções inéditas em Cabo Verde, portanto, com instrumentação, com fraturas que foram cá estabilizadas, estreitamentos de canal, hérnias discais e cervicais, instabilidades lombares. Durante a missão dos especialistas do HELP, eles fazem 15 operações a nível da coluna cervical para doentes que, em princípio, estavam de baseira evacuados para Portugal. Especialistas do Hospital Batista de Souza na área de ortopedia e traumatologia falam dessa experiência. Para nós é uma experiência extremamente boa, porque permite capacitar não só médicos, mas toda a equipa cirúrgica do Hospital Batista de Souza, genestinistas, enfermeiros, técnicos de radiologia, pessoal auxiliar, porque é algo novo e isso todos acabamos por beneficiar. Portanto, isso é extremamente valioso para nós. Segundo o presidente da Rotary Club, está previsto já no próximo ano de deslocação de mais uma equipa de HELP. Já quase no fim da segunda missão e também temos que considerar que virá uma segunda missão este ano ou no início do próximo ano para fazer também intervenções cirúrgicas a nível de ortopedia, joelhos e anca. E está previsto também, agora, para a primeira vez, uma missão a nível da oftalmologia para fazer operações a nível de catarata. HELP é uma organização sem fio lucrativo, onde é que ele tem sede na Bélgica e ele é ativo em países em desenvolvimento. Mais de um centeno de alunos de nono a décimo segundo ano de escolaridade começam a aula no ensino pós-laboral no Conselho de Ribeira Grande de Santo Antão, que ali é uma iniciativa privada de escola secundária de Ribeira Grande, ensino de adulto, e tem como objetivo dar uma resposta a alunos que estão fora do sistema público e que pretendem dar continuidade à escola. Ideia é também, segundo o diretor de escola, cria condições para próximos tempos ter sala de ensino superior. A Escola Secundária de Ribeira Grande de Ensino de Adultos abriu-se as portas a segunda-feira no ato que contacta a presença de delegado do Ministério de Educação e de Câmara Municipal. Segundo o diretor daquele estabelecimento de ensino, esse é um projeto que já atabaca seis quatro anos de existência e o objetivo é ajudar alunos que estão fora do ensino público a continuar seus estudos. A nossa comunidade é uma comunidade de que as pessoas normalmente são trabalhadores e as pessoas que trabalham e Ribeira Grande, como se sabe, são constituídas aqui na Ribeira Grande, são zonas longínquas, por exemplo, se imaginar que alunos que saiam daqui das nove, que chegam em casa praticamente de onze da noite ou meia-noite, e depois tem que ter um trabalhador que tem que levantar normalmente logo às seis horas da manhã para vir trabalhar. Isto é, são pessoas que batalham, é por isso que nós, o nosso projeto, temos vindo aqui ajudar essas pessoas, temos vindo a conseguir alguns apoios para essas pessoas, e nós estamos felizes com o nosso projeto porque este ano, por exemplo, conseguimos colocar alguns desses adultos nas universidades, em São Vicente, na praia, alguns estão a ir para Portugal, isso quer dizer que é de louvar o esforço que eles fazem. A escola arrancai a SONC, 115 alunos, de 9º a 12º ano de escolaridade, e a ambição de António Rodrigues é ter, nos próximos tempos, pelo menos, uma sala de ensino superior, pois dá alunos trabalhadores a prosseguir com licenciatura sem sair de 6º Conselho. O nosso sonho aqui em Ribeira Grande não é só ajudar o pessoal a nível da conclusão do 12º, porque normalmente nós temos um projeto, nós pensamos conjuntamente com a Câmara e o Ministério da Educação, e ir mais a longe disso, porque nós temos uma comunidade que necessita, nós estamos a procurar parceiras, desde o ano passado nós já procuramos algumas universidades parceiras, no ano passado nós convidamos a ICC, que veio aqui, para apresentar o projeto deles, e o projeto novamente que tem pé para andar, que, de certeza, brevemente, nós teremos aqui uma sala do ensino superior aqui na nossa escola para ajudar o nosso pessoal. Já o delegado do Ministério da Educação de Ribeira Grande, António Maurício, de realizar a parceria entre aquele Ministério e a Escola Secundária da Ribeira Grande Ensino de Adulhos. Houve um protocolo assinado onde é que o Ministério da Educação pode entrar com alguma contribuição, principalmente em termos de espaço, que é para poder organizar. Também, outro aspecto que não pode referência aí é aquela supervisão, apoio pedagógico, portanto, que a gente vai fazer através da supervisão pedagógica que é feita através da Direção Nacional de Educação com a atribuição do alvará de funcionamento, própria Inspeção Geral de Educação também, através da inspeção que é feita, portanto, que é para poder também dar garantia ao ensino de qualidade, portanto, que é aquilo que nós todos teremos. tido para atender. Alunos Alexa Cruz e Edson Ferreira, que é só de frequentar o 12º ano no sistema pós-laboral, mostrar empenhado em seguir em frente. Eu não quero ter de ser e vou focar, estou aqui, cada coisa tem esse tempo. É importante gostar de focar e você ver o que eu vou querer. Vou estudar e quem tem o objetivo é trabalhar na área de saúde, onde eu tive por quase oito anos de estudar, fazer formação de agente comunitário, depois me quer continuar na escola para seguir o ramo de enfermagem. Por isso, conto, me tenho para bem concluir o 12º como atingir os objetivos para terminar o curso de enfermagem. Escola Secundária de Ribeira Grande Ensino de Adults arranca seis atividades letivas que 115 alunos na Ensino Pós-Laboral. Esquadra de Polícia Nacional de Santa Catarina se até realiza uma campanha de sensibilização para o uso correto de passadeira. Efetivos já está destacado naquele ponto mais movimentado de cidade de Somada para ajudar alunos através da estrada. De acordo com o comandante, a operação tem o objetivo de diminuir o risco de acidente, organizar trânsito e travessia de peões, principalmente de criança. A travessa estrada é uma tarefa diária e básica, mas que tem causado o constrangimento nos meios urbanos, mesmo nos lugares onde tem sinalização. E ali na cidade de Somada, principalmente nos dias de feira, quartos e sábados, tem o estado que acontece as situações constrangidoras, tanto para peões transentes e também para condutores. Por isso, a esquadra de Santa Catarina, em colaboração com a Câmara Municipal, sensibiliza pessoas na rua através da estrada de forma correta para evitar perigos de acidente. alunos, pais e encarregados de educação reconhecem se têm falhado ou que está através da estrada de forma incorreta, fora de passadeira, com escutador no ouvido ou tacore. Por isso, esta hoje, é com bom ódio, presença de agentes na beira estrada. A gente acha bem importante para morrer, talvez, se me explica, carro também, naquela direção de pública, hoje, pode acontecer algum acidente. A mim mesma, a gente não salta a estrada de forma incorreta, mas aqui, se uma polícia chamar a atenção, ele não está em bancada, fazemos mais. E deve atravessar na que hora que você sente de mais dificuldade na travessa da licença? Na hora que você atrasou uma escola que está em vermelho, a gente está depressa, vendo que passa no vermelho, não dá que não, dá que passa a prova. Normalmente, é uma maneira de prevenir, contra pessoas que passam na estrada, que estão hoje assim, principalmente crianças, que gostam de altura que alunos já começam a escola. É a melhor maneira, se calhar, de fazer mais segurança na estrada. Comandante de esquadra aproveita para ter uma atenção de pais que tem estado para deixar crianças para a escola só e até pela turcomunidade engaja nessa operação. O programa de escola segura faz parte de uma preocupação da esquadra e paisano já não tem já elaborado o plano de atividade para a cobertura ano letivo 2021-2022. E, para isso, o único objetivo de próprio que é o plano ali é de assegurar, sensibilizar nós, alunos, estudantes, quanto à passagem e segurança nas passadeiras. esta capa envolve toda a comunidade e, para a morte de criança, ela depende de adultos e, é claro, que também nossa ação também na sentido de sensibilizar próprios adultos que tomam conta de nossa criança na sentido de garantir tanto a esse e uma passagem correta e seguro nas passadeiras. E pais devem acompanhar seus educados naquele percurso. Para a morte é má segura, dá má segurança. Nós sabemos meninos, às vezes, por motivos ou por ser criança, e, às vezes, que têm a noção de cuidado que eles devem ter. Então, se pais ou encarregados de educação a outra pessoa adulta acompanhar, significa que a gente garante melhor segurança para nós e para nós meninos. Esta campanha de sensibilização tem quadro dentro do projeto Escola Segura de Esquadra de Polícia Nacional de Santa Catarina. Para esta primeira parte é tudo, noto de sair para um curto de intervalo e noto de volta já, já. Olá, mais um beijo para o Boquitiga Gossi, esta segunda parte de Cáfer Magazine. A 27ª edição de Mendelec está contindo de 5 a 15 de novembro e também tem presença de público dentro de normas de segurança sanitária. A apresentação de edição de exano que também conta com mais de 200 artistas para 30 espetáculos na Doce Ilha foi feita na Palmeia de hoje na Centro Cultural de Mindelo para o diretor João Branco. Edição de exano é homenagem à ativista cultural Samira Pereira que falece exano. Ao tudo é 10 dias de espetáculo com início marcado para 5 de novembro. Exano, 27ª edição de Mindelac Tachoma edição Esperança. Sabemos que o nosso presente poderia ser diferente Sabemos que poderíamos não estar a chorar a dor da partida de tanta gente querida Mas a nossa histórica resiliência também nos mostra que temos a consciência de que as coisas poderiam ser diferentes nos obriga a ter esperança Não uma esperança cega, ingénua ou irrealista mas uma esperança que nos chama a assumir as nossas responsabilidades a nível histórico nacional coletivo e pessoal e garantir que as perdas do nosso percurso não tenham sido em vão Estava a ser realizado 30 espetáculos e mais de 40 apresentações na edição que conta com presença de 14 países África Tabastá em destaque Sem essa teimosa e agridosse esperança nossa e dos nossos parceiros o que há um ano parecia impossível saluía de facto Vamos fazer um festival com 9 dias de duração com artistas de 3 continentes 14 países que colocarão em cena cerca de 40 espetáculos num total de meia centena de apresentações em duas ilhas nas redes e nas rádios Teremos duas aliás aqui tem duas mas são bastantes mais teremos várias estreias mundiais incluindo uma muito simbólica na cidade da praia que depois será apresentada no Mindelo e que é um espetáculo que presta homenagem justamente àquele que melhor nos ensinou a materializar a esperança deste povo Amílcar Cabral Marcaremos o 30º aniversário da icónica companhia de dança Cabo Verdeana Reis de Polon que apresenta nesta edição uma reinterpretação da peça divisora de águas CV Matrix 25 Nos espetáculos de exano público tem lugar garantido mas dentro de que as normas de segurança sanitária para a morte Covid-19 Os mais recentes decretos governamentais sobre essa matéria indicam que a sala pode estar ocupada a 100% desde que as pessoas tenham o seu certificado de vacina ou teste de Covid-19 negativo a partir de 14 dias de distância portanto nós faremos esse controle obviamente e teremos o nosso auditório cheio de pessoas que querem ver teatro continuaremos a ter todo o cuidado com a higienização com a colocação das máscaras continuará obrigatória e continuaremos a seguir as regras impostas e de forma correta pelas autoridades sanitárias de Cabo Verde não sabemos quais vão ser as regras daqui a 15 dias estas em princípio estão delimitadas para dois meses para o período de dois meses já apanha o festival e portanto obviamente praticamente toda a programação será presencial há duas componentes da programação que não são presenciais pelo seu caráter técnico digamos assim uma é uma programação de teatro digital que nós já tivemos o ano passado e que voltaremos a ter este ano porque é de facto uma programação muito interessante é importante sempre sublinhar que o teatro digital não é a filmagem e a transmissão de gravações de peças de teatro são produtos criativos artísticos concebidos especificamente para serem transmitidos online e em direto e portanto isso é muito importante de realçar e outra componente da programação que não vai ser presencial é o teatro radiofónico naturalmente a tempo de crise patrocínio é cada vez mais importante achamos muito importante manter o papel que temos vindo a desempenhar enquanto patrocinadores enquanto contribuintes para esta engenharia financeira da FEDES materializando efetivamente a participação financeira e num momento como este que muitas vezes convida as empresas a retrair nos seus orçamentos de marketing fazer uma afirmação e um statement que é nestes momentos que efetivamente a responsabilidade social das empresas se deve manifestar Mindelac 2021 é dedicado à memória da ativista cultural Samira Pereira que foi um grande colaborador de festival durante vários anos e que morre ex-ano para mod covid-19 e o mais importante esforçar-nos para que a materialização da nossa esperança esperança que é símbolo desta edição seja digna das pessoas que lutaram ao nosso lado e que nos alimentaram com a sua convicção de que o presente pode ser diferente quando a nossa crença não bastava para essas pessoas o nosso humilde e eterno agradecimento e esta é para ti Samira Pereira Na Boa Vista nossa equipa de reportagem conversa com o artesão de Saniclau que neste momento está na ilha João Domingos que já tem 35 anos que é com as Boa Vista e para ele cultura, praias, paisagem no Geraldo de Ilha tem espiral a cria neste dia na ilha é fazer dois quadros que oferece a Câmara Municipal e a um escola de ilha Hoje no abater de artesão de São Nicolau João Pedro Domingos que está passando um tempo na Boa Vista de cima ele contou de fazer carrinhos de lata mas hoje em dia ele está mais focote na traba de Jacareia para fazer quatro nesse estado na ilha ele acaba para fazer dois quatro um sobre Amílcar Cabral e outro sobre cinco de Câmara Municipal de Boa Vista e ele acaba para entregar-se tanto na Câmara como na escola Esse quadro de Cabral que foi um grande homem herói enfim tudo criançado tudo sociedade do Conchê ele tem história geração geração e depois esse quadro que também entreguei na Câmara Municipal esse símbolo a tartaruga a careta a careta bem louco que lhe dê bem tudo preparado tudo meus materiais ok acabei tendo um portão ali para ajudar a mim e tal minha paixão minha inspiração então a Boa Vista é uma ilha que tem uma área onde vou ter inspirado por exemplo a música que é nossa riqueza no mundo inteiro não só lá de mar temos países não tão roubo enfim mas não tão riqueza tão forte importante então é um bocadinho de mão de senhor de guarda cultura porque nos brilha de identidade então é para ter um bocadinho mais respeito para a autoridade a Câmara o governo central para a área cultural também para ajudar um bocadinho porque ali na Cabo Verde não tem quatro ilhas diretamente não tem uma cultura tão forte ilha de Chiquinho São Niglau e Boa Vista e Santo Antão e Fogo e São Vista ao mesmo tempo Domingos Fleca de Alten 35 que lhe conchebe o Bista para ele cultura praias paisagens no geral de ilha tem inspira artistas cria Boa Vista é um ilha de uma cultura também muito bonita as belas praias os fundos de inspiração o mar onde escreveu também poesia já bocadinho acaba de declarar uma poesia na escola de Ribadol entregado um quadro de Cabral então Boa Vista é um ilha que criou paixão em termos de com a área do construtor inclusive esse peixe também que é torturuga careta careta que tem vias de extinção hoje em dia Altamás Focote na retratar figuras na platex uma cola branca não bobece de Altscudia alguém para bem a retratar desde a idade adolescente sempre estou construindo também carrinhos de lata que o gocinho tem vias de extinção muita esculpia material de madeira e último tempo agora estou com inspiração para retratar figuras que é incondicional ou imparcial na Saniclau e também na Boa Vista falando de um grande homem também que é da cultura também que foi o outro dia que é o Nhavão muito pensa com Deus muito bem uma autorização muito bem retratar na areia e platex e cola branca então Alain Atarrafal é não só o São Niclau tem uns figuras que é que como tem fazido uma da Padre Joal Maninho Almeida o Paulinho também é alta na Projet o Padre Joal é um senhor também que é o homem legal da pesca que é um pioneiro que é em Agostinho que é de Alain Atarrafal de São Niclau de São Niclau João Domingos de pretender bem para-se um timpinho na Boa Vista quem sabe aproveita das paisagens para desenvolver ainda mais Citrobot